Olá, sejam bem-vindos a uma nova temporada de Hangouts de Marketing Digital. Nesta nova temporada, nesta terceira temporada, temos um convidado especial, o Alexandre Monteiro, que nos vai falar de linguagem corporal. E neste caso, apesar de deduzir as regras, aquilo que vamos aprender de linguagem corporal se aplicar em outras áreas, não só em vídeos, neste caso vamos especificar nesta área. O Alexandre Monteiro, eu tenho acompanhado nas redes sociais, ele faz imensas vezes análises políticos, pessoas de destaque e leio sempre com curiosidade, pequenos gestos e o significado que tem. E portanto, aqui a ideia não é nós fabricarmos gestos, mas sim com fluidez conseguirmos ajustá-los à nossa comunicação para ser tudo congruente. E por isso, ninguém melhor que o Alexandre Monteiro para nos falar sobre este tema e a quem eu quero agradecer pelo tempo dispensado. Ele neste momento anda a viajar pelo país a fazer imensos workshops. E por isso, Alexandre, muito obrigado pelo teu tempo e começo por pedir para te apresentares o que é que fazes nesta área e como é que tem sido o teu percurso. Olá, Vasco. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui contigo, de partilhar e ajudar todas as pessoas que nos ouvem. E quem é o Alexandre Monteiro? O Alexandre Monteiro é um apaixonado por linguagem não verbal, que é tudo o que incorpora gestos, movimentos, expressões e até a leitura do próprio ambiente. Sempre fui um apaixonado por esta área, desde muito novo e fui complementando com formações, com expertos mundiais. E como é que o faço? De uma forma simples e eficaz. Não entro muito numa questão técnica, para não ficarmos absorvidos por tanto conteúdo, mas simplifico tudo o que há de linguagem corporal para as pessoas conseguirem usar no dia-a-dia sem perderem as competências. Quando as pessoas vão fazer um vídeo, não estarem tão preocupadas com tudo o que têm de fazer, mas focarem-se só no essencial e otimizarem a linguagem corporal de forma a tornar a mensagem ainda mais eficaz. E dou workshops, treinos pelo país todo e também faço coaching pessoal, porque eu digo que sou fantasma porque não posso identificar os meus clientes, mas com resultados produtais e fantásticos. Ora, há uma série que eu costumava ver que era o Light to Me. Sou fã dessa série, penso que ela já não está a dar em Portugal há muito tempo. Há ali muito de ficção ou há ali muito de verdade? É uma verdade ficcionada, é o que eu costumo dizer. Não é possível nós no dia-a-dia fazermos o que faz o Dr. Lightman do Light to Me, porque senão íamos ficar assim e íamos esquecer das tais competências que eu referi há bocado. A linguagem corporal tem que ser mais simplificada que isso. Aquilo é ficção, não é possível. Só é possível é numa análise, quando eu faço as minhas análises político e ver o vídeo frame a frame, para ver a microexpressão, para ver aquele movimento específico. Na vida real é muito complicado a não ser nós, especialistas, que estamos habituados a lidar com isto, usarmos ou fazermos como faz o Dr. Lightman do Light to Me. Realmente, quando vejo as tuas análises, ou quando via a série, o que eu até acho que realmente há ali, como estávamos a dizer, microexpressões e outros aspectos precisos, mas realmente é alucinante a quantidade de mensagens que nós transmitimos e que não temos, parece-me a mim, que não temos muito como controlar voluntariamente. Achas que basta eu ser espontâneo e tentar ser congruente, isso basta ou é muito mais que isso? Existe aqui um treino, uma prática para haver uma comunicação mais eficaz? 90% da nossa linguagem corporal é inconsciente. Se eu perguntar se se lembram dos gestos ou movimentos que fizeram há 10 minutos atrás, eu acredito que muitas poucas pessoas se lembrem destes movimentos. Então, se perguntar há 5 minutos atrás ou há 2 minutos atrás, as pessoas não se vão lembrar, porque toda a maior parte da linguagem corporal é inconsciente. Agora, o poder de saber usar conscientemente a linguagem corporal serve para otimizarmos a linguagem e é útil, porque nós, como tu dizias e bem, eu vou dizer, lançamos sinais contrários muitas vezes àquilo que dizemos. Quando nós dizemos que somos uma pessoa confiante ou queremos transmitir uma mensagem em vida confiante, acredita em mim, toda a linguagem é incongruente. E ao ser incongruente, as pessoas não vão acreditar nas palavras, mas sim na linguagem corporal. Em qualquer interação, o que é que acontece? Nós não nos lembramos de maior parte das palavras que as pessoas dizem, mas sim da forma como as fizemos sentir. E eu estou a dizer que sou um especialista em marketing digital ou em finanças e se a minha linguagem corporal não o confirma, a pessoa que está do outro lado, eu posso fazer um vídeo com a maior competência do mundo, mas se a linguagem corporal não o confirmar, eu não vou conseguir fazer que a pessoa acredite naquilo que eu estou a dizer. E é o erro número 1 de quando as pessoas fazem um vídeo sobre uma especialidade, uma autoridade, que é preparam-se verbalmente, preparam textos e textos e textos, mas depois não se lembram de preparar não verbalmente. E toda aquela mensagem que existe vai se perder, porque a pessoa depois está a falar, a falar, a falar e durante os primeiros 15 segundos as pessoas ouvem. Se a linguagem corporal não o confirmar, as pessoas fazem paus, desligam ou vão embora. E aquela preparação toda vai por água abaixo. Olha, entretanto, já temos aqui perguntas do público, do Claudio Silva, que vou já passar a pergunta. E queria só relembrar que quem nos está a ver em direto pode lançar as questões, portanto, diretamente no YouTube. Quem nos está a ver através do site tem um link para ir ter ao YouTube e poder colocar as suas questões. A riqueza destes eventos é mesmo essa, para vocês poderem colocar questões. Este é um hangout, uma entrevista online totalmente sem hangout. Portanto, nós estamos aqui a interagir informalmente e o que torna este evento mais interessante é a sua natureza. E por isso, podem fazer questões, podem partilhar o vídeo nas vossos contactos redes sociais, porque o mesmo link fica com a gravação. Podem também subscrever o canal para ver mais vídeos. E tem sorte, Fasco, desculpa, lá só entrou bem. Tem sorte, porque estamos a partilhar aqui muitas técnicas e muitos segredos que os políticos usam para nos influenciar, que os atores usam para ser menores de atores e que os grandes profissionais e os grandes profissionalistas usam no seu dia a dia. Por isso, aproveitem mesmo, porque vamos partilhar aqui muitos segredos. Tenho aqui muitas surpresas preparadas. Muito bem, estou curioso. Por acaso, é uma área que nunca, não tenho conhecimento nessa área, nunca aprofundei, mas é uma área que eu tenho imensa vontade de aprofundar. Talvez contigo consiga aprofundar mais conhecimento. Claro, sim. Tem aqui o Paulo e Silva que diz, quais os primeiros exercícios que podemos fazer para melhorar a linguagem corporal? O que eu digo sempre é, preparem o texto, preparem o texto, para quê? Para quando estiverem a falar, estarem com menos ansiedade e menos nervosismo. Que é, em vez de estar a improvisar os textos e tentar, pronto, como é que eu vou explicar isto de uma forma mais? Quando nós não preparamos o texto, vamos sentir mais nervosismo e mais ansiedade. E isso vai revelar no vídeo. Ou revelar nas situações que hajam. Se nós nos sentirmos confiantes e preparados, toda a nossa linguagem inconsciente vai de acordo a isso. Este é o primeiro exercício, é preparação para as situações. Porque vamos ser congruentes com o que nós estamos a sentir. Segundo, é nós sabemos fazer um bom contacto ocular e treinar o contacto ocular. E, em terceiro, as nossas mãos, sabermos utilizar as mãos para comunicar e para exponenciar a mensagem. E sempre, com posturas abertas. De uma forma muito simples, são estes três exercícios, ou três fatores que temos que preparar e otimizar e treinar muito. Ok. Portanto, as mãos com o movimento aberto, não é? Não ter movimento fechado. Contacto ocular com o público, não é? Sem fixar ninguém com a mira, não é? Exatamente. E sentirmos confortável com a preparação do texto para não haver aquela ansiedade, não é? Portanto... Exato. Porque a preparação reduz a ansiedade e toda a linguagem inconsciente vai apoiar nessa situação. Muito bem. Ora, tenho aqui, entretanto, mais várias perguntas para te fazer. Há pouco tinhas falado quando a linguagem não-verbal não bate certo com a linguagem verbal. Sendo que a linguagem não-verbal até tem muito mais importância e muito mais impacto que a verbal, não é? Como é que eu consigo, ou que sinais é que conseguem-me ajudar a identificar que a linguagem não bate certo? Alguém está a falar e eu penso assim, alguma coisa aqui não bate certo. Que sinais, eu sei que devem ser imensos, não deve ser assim uma resposta fácil, mas como é que à primeira vista um leigo, como quem nos está a ver, incluindo eu, como é que nós conseguimos identificar que não, não é, há grande probabilidade de não ser verdade o que a pessoa está a dizer? Ah, em vídeo é fantástico. O primeiro sinal que eu costumo ver em vídeo é o chamado abanar. Quando as pessoas começam. Olá, eu sou um grande especialista em, seja no que for e confiem em mim. Este é o primeiro gesto de falta de confiança sobre aquilo que se está a dizer. O outro gesto é, eu adoro-vos, vocês, eu gosto muito, eu sei muito do assunto e a fazer o sinal não. Quando eu dizia, devia dizer, sim, eu gosto e eu confio. Outro é não mover as mãos. Quando as mãos, eu falo com as mãos, normalmente. Outro ponto importante, nos vídeos, as mãos têm que aparecer. Se não aparecem, as pessoas têm tendência a não confiar menos. Quando eu estou a falar, ainda agora fiz uma análise sobre um político e ele estava a falar, viam-se as mãos e de repente as mãos desaparecem. É um indicador também forte que alguma coisa não está correta. É a atitude de congelar. Nós desaparecemos para nos proteger. São estes três fatores mais fáceis para nós não confiarmos na pessoa com quem estamos a ver em vídeo. São estes três fatores. Não complicando muito, basta estes três para terem alguma percepção que alguma coisa não está bem. Ok. Gostei da simplicidade que conseguissem responder. Parecia que fosses em detalhar, mas assim é mais fácil chegarmos lá. E é curioso que estes três fatores até acontecem com bastante frequência, estivemos atentos, embora pareça simples demais, mas na verdade é que isso acontece, não é? E se calhar é tão fácil. Até podemos extrapolar essa questão de as mãos estarem visíveis ou, por exemplo, numa reunião, a pessoa que está com as mãos em cima da mesa, de repente tira as mãos de cima da mesa e coloca nas pernas, desligou-o do assunto, não é? Normalmente até estou a esconder informação, estou a esconder alguma informação quando escondo as mãos. Porque as mãos revelam honestidade, quando nós estamos honestos, quando estamos a ser congruentes com a mensagem, as mãos aparecem e falamos com as mãos. Porque as mãos são sempre uma bandeira, são sempre um otimizador das palavras. Nós usamos as mãos para demonstrar e para ilustrar aquilo que estamos a dizer. E quando elas escondem o que elas poderão estar a dizer, porque a linguagem corporal não confirma nada a 100%, eu não posso dizer que este sinal é 100% isto ou 100% aquilo ou seja o que for, são indícios, são pistas. E quando as mãos vão para baixo da mesa, alguma coisa não está a ser dita ou alguma coisa está a ser escondida. Acontece muito em entrevistas de trabalho, em vídeos, em reuniões de negócios, sempre que virem que escondem as mãos ou que alguém esconde as mãos, desconfiem dessa pessoa. Muito bem. Olha, entretanto, temos aqui mais uma pergunta. O Marco Neiva, que curiosamente trabalha na área do vídeo, até lançou uma rubrica há pouco tempo, o videógrafo que eu tenho acompanhado, o Marco Neiva é um excelente discurso. Já viste vídeos dele, não é? Ele tem uma rubrica agora sobre o YouTube muito interessante. Ele pergunta, uma pessoa que gesticula muito com as mãos, é bom ou é mau? Boa pergunta, excelente pergunta, Marco. O gesticular tem que ser o quanto baste. E onde gesticulo também é muito importante. As pessoas que gesticulam em cima, muito em cima, são percebidas como desorganizadas. Aqui a questão não é que sejam desorganizadas, são percebidas pela pessoa que está a ver o vídeo, que são desorganizadas. O gesticular tem que ser o acompanhar das palavras. Temos que usar as mãos no sentido de acompanhar o discurso. Agora, eu não posso estar a falar. Quanto mais gesticular, mais perceção dou de que não sei aquilo que estou a dizer, ou que não consigo organizar aquilo que estou a dizer. Tanto que quando nos faltam palavras, nós fazemos isto. É como se tivesse um buscar de palavras. O gesticular muito é como dar uma perceção de que nos faltam palavras para descrever aquilo que queremos dizer. E até aproveito agora para dar uma dica importante. Atenção, se quiserem emitir paixão na mensagem, falem com as mãos à frente do peito. E assim a mensagem vai ser percebida com paixão. Se quiserem emitir credibilidade na mensagem, devem falar com as mãos à frente do umbigo. Baixem ligeiramente as mãos. E com o gesticular, quanto basta acompanhar as palavras. Se eu digo que este resultado vai subir, eu devo acompanhar com a mão o subir. Se eu digo que quero abranger todo o público, devo fazê-lo com as mãos. E abrir as mãos. Não ficar sempre na mesma posição, porque aí revela monotonia e as pessoas gostam de diferença. Se eu não mexer as mãos o suficiente, não vou conseguir captar a atenção das pessoas. E o ilustrar dá credibilidade às mensagens que eu estou a transmitir. Muito bem. Temos aqui mais perguntas que nos estão a chegar. Antes de pegar nestas perguntas, também queria te fazer aqui algumas. Uma delas é, no que diz respeito ao vídeo online, ou vídeo, não é? Tal como estamos aqui a fazer, mas supondo que eu agora vou pegar uma câmera de filmar e vou-me filmar. Vou gravar um vídeo. Vou falar sobre um determinado tema. Dois minutos sobre esse tema. No vídeo, ou na gravação, eu tenho características e limitações que não tenho, por exemplo, num palco. Vou fazer uma apresentação, se calhar posso me movimentar, posso gesticular, se calhar, de uma forma mais despreocupada. No vídeo, se calhar tenho que me preocupar com o enquadramento, com outros fatores. Portanto, eu creio que no vídeo nós tendemos a ser mais táticos, pelo menos no movimento das pernas e no movimento do corpo, não é? Que cuidados especiais tu recomendas na parte do vídeo? Muito obrigado. A primeira situação é a posição da câmera. A câmera, se nós colocarmos a câmera ligeiramente acima, que é o... Eu vou fazer o exemplo. Se eu colocar, se a câmera ficar superior a mim, eu vou dar uma imagem de submissão. Isto é, de menos competência. A pessoa vai me ver de cima para baixo. Logo, eu vou ficar com uma perceção de submissão. E isso não deve acontecer. Tal como o contrário, eu não posso colocar a câmera embaixo e eu ficar muito em cima. Se não, vou ser visto como arrogante. Isto é logo a primeira... Parece que estava a fazer a ver-se com frequência, por causa da altura do portátil. Então, fica muito feio isso. E as pessoas não têm perceção disso e estão em entrevistas de trabalho, que acontecem muitas vezes também online. Quando estão a fazer essa entrevista, se eles colocam muito acima da câmera, vão criar uma perceção da renúncia. A tendência é sempre desafio e a pessoa não vai ouvir. Depois, a outra perceção é que imagem é que eu quero dar ao público. Quero dar uma imagem de amigo, de conhecimento ou desconhecimento. Pela distância que tem à câmera. Se eu me coloco assim, perto, o que eu estou a dizer é que sou teu amigo. Estou perto porque só apanha do peito para cima. Quero criar mais ligação, mais amizade. Imaginem que quem trabalha muito a mensagem emocional deve fazê-lo mais perto. É como se estivéssemos a ter uma conversa de amigos. Quando eu quero dar uma imagem de competência e de amizade, devo fazê-lo com o tronco da barriga para cima, para não dar aquele grau de intimidade, mas sim um grau de amizade com o conhecimento. Mas há pessoas também que distanciam muito a câmera, parece que estão lá muito longe. E isto vai criar uma falta de ligação e a pessoa não vai ligar. Isto aqui é como fosses aquela pessoa que passa na rua e eu nem conheço. E depois nem me vai interessar muito ligar com essa pessoa. Estes são os dois primeiros pontos só no posicionamento da câmera. Depois, evitar os toques na cara, que as pessoas fazem muito toque na cara. Ter posturas abertas. É essencial saber falar com as mãos. É essencial nos vídeos porque temos tão pouco tempo para que aquela pessoa goste de nós. Estamos a falar de quatro segundos. Quatro segundos é o tempo que a pessoa vai decidir se somos indiferentes ou se somos amigos. Quatro segundos. E as mãos desempenham um papel fundamental nestes quatro segundos. E depois, o não abanar. Este abanar, ou abanar para trás e para a frente. Ou então, como dizia o Marco à bocada, mexer muito com as mãos, muito mesmo. E depois manter a cara congelada, que é... Olá, eu sou muito tal, tal. Isto deve-se ao nervosismo. Não há falta de competência, mas como estamos tão nervosos, a tendência é congelarmos. E pés. Se os pés forem visíveis, é não juntem os pés. Afastem ligeiramente os pés. Porque através da distância dos pés, nós conseguimos ver o grau de domínio da pessoa que está no vídeo ou que está conosco no dia a dia. Porque isto serve para o dia a dia e serve para os vídeos. Muito bem. Nesse seguimento, há uma pergunta que me costumam fazer muito. Quando dou formações de vídeo marketing, costumo sensibilizar ou descomplicar, porque existe uma ideia que é muito difícil produzir vídeos, quando hoje em dia conseguimos fazer com um smartphone ou qualquer câmera, ou até com uma webcam. Mas existe uma resistência gigante das empresas, profissionais, por exemplo, estou-me a lembrar, formadores, que são pessoas que, acima de tudo, têm que saber comunicar bem. Existe uma resistência enorme em criar vídeos. E a questão é o receio de gravarmos com uma câmera. Que conselhos é que tu dás para, pouco a pouco, se ir vencendo este receio de gravar vídeos, das pessoas se expor? Penso que isto é normal. Qualquer pessoa tem receio de se expor enquanto que não pratica ou não supera isso. Que conselhos é que tu dás? E concordo contigo, que é também nas minhas formações... E já agora, desculpa, desculpa uma pergunta. Nos tuas, no teu coaching, na tua formação, é normal mesmo pessoas de destaque, pessoas com visibilidade, essas pessoas também têm receio de se expor, de, não só de gravar vídeos, mas, se calhar, o tipo de exposição? Isto é normal ao ser humano? Sim, é muito normal. Até dizem que o medo número um do ser humano é falar em público. E um vídeo é como falar em público sem audiência, mas que também cria a ansiedade pela avaliação que possa ser positiva ou negativa. Agora, o conceito que eu dou, e o que eu dei há bocado, é, preparem-se para o que vão dizer. Não façam vídeos aleatórios. Porque vai criar mais ansiedade e vai haver uma altura que vão começar a engasgar, e a partir daí de engasgar é muito complicado. Agora, como eu vejo a linguagem corporal de uma forma simples, mas não simplista, porque tudo o que eu partilho é simples, mas não é simplista, que vem de acordo com uma compilação de milhares de estudos dos grandes especialistas mundiais, é, contacto ocular com a Câmara, sorriem e mostrem as mãos. Basta isto. Para que a mensagem que eles tenham, porque a competência eles já têm, eles não precisam estar a trabalhar a competência, é, sorrir para a Câmara, com a distância do peito para cima, posturas abertas e falar com as mãos. E depois, repetir. A repetição é a mãe da aprendizagem. Gravem uma vez, vejam. Gravam uma vez, vejam. O tremer, o tocar na cara, o esconder as mãos, o interlaçar as mãos embaixo, esses gestos todos de stress têm que ser evitados. Isto só com a repetição, e gravam uma vez, vejam. Gravam uma vez, vejam. E digo uma coisa, quem não faz vídeos hoje em dia está a perder muito. Digo isto por experiência própria. A minha carreira catapultou desde que eu comecei a ver vídeos, e agradeço-te já, Vasco, pela tua ajuda, porque foi fantástica essa ajuda que tu me destes, e os meus vídeos, pá, explodiram. Ainda bem, fantástico. Eu também tenho apostado cada vez mais em vídeo, desde o final do ano passado, lancei desafio a mim mesmo em produzir, em lançar vídeos todos os dias, que eu tenho feito, e realmente noto isso. É como tu dizes, não comunicar em vídeo vai começar a morrer lentamente, vai desaparecer. E é curioso que esta é a área da área de comunicação, da área digital, que mais resistência existe. E acho que vai continuar, por causa do receio normal da pessoa se expor em vídeo. Mas espero que este hangout estemos a fazer, incentivo às pessoas a fazerem mais vídeos. Ora, entretanto, vamos começar aqui com uma série de perguntas que nos estão a chegar. Podem continuar a fazer perguntas. Já não temos muito mais tempo, mas ainda podem fazer mais perguntas. Então temos aqui o Carlos Lopes, muito ativo, aqui com as suas questões. Ele diz, acho que esta questão não é fácil, mas vamos tentar. Quando questionamos alguém, como podemos perceber que está a mentir? Quais os principais sintomas? Eu acho que de certa forma já respondeste a isto, ao longo aqui do hangout. Mas podes tentar, se quiseres, responder ao Carlos. Depende, é assim, não há nenhum sinal que confirme a mentira. Não há. Seja em que ciência for, seja em que exame for, não há nenhum sinal que nos dê a dizer. É 100% mentira. Quem o fizer, não está a dizer a verdade. Agora, existem sinais emocionais ou racionais que nos indicam, que nos dão pistas, que a pessoa poderá estar a mentir ou a ocultar alguma situação. Eu vou dizer, e vou apanhar as tuas palavras, da congruência. Um deles é, eu quando digo que os resultados da minha empresa estão a subir, prepararam-me no movimento, eu devia ter dito que estão a subir e não estão a subir, estão a descer. Um dos gestos para nós apercebermos da probabilidade de mentir é a incongruência dos mesmos. Ou então, o sinal, eu gosto de ti. Cheguem a casa, a casa não, que isto é complicado, eu não quero criar divórcios a ninguém, mas cheguem ao pé de um amigo e diz, gostas de mim? E ele diz, gosto. E faz com o sinal, não. Também é uma pista, mas trata-se somente de uma pista. É muito, temos muito pouco tempo para abordar esses sinais e também não quero criar uma perceção errada às pessoas. Isto é melhor abordar num dos meus cursos, ou através dos cursos online, ou através das formações que eu tenho mensalmente no Porto, Lisboa, Coimbra, Faro, porque é um tema muito sensível e depois posso criar perceções erradas e não quero criar divórcios, não quero criar amigos, ou percam amigos através dos nossos vídeos, eu acho. Mas incongruência de sinais é um dos fatores principais. Muito bem, obrigado. Depois temos o Claudio Silva que pergunta, empatia o que é? Quais fatores importantes para despertar? Já que referiste a essa questão dos 4 segundos para despertar a atenção, creio que a empatia é fundamental para isso. como é que o podemos fazer e o que é a empatia? Empatia é como nós compreendemos o outro ou como percebemos o que o outro percebe. Existem dois tipos de empatia. Existe a empatia emocional, que é nós sentirmos o que a outra pessoa está a sentir e percebermos. E existe a empatia cognitiva, que é eu perceber o que o outro está a sentir e reagir de forma a isso, mas não sentindo o que ele está a sentir. Só compreendo, uma pessoa está triste e eu digo, sim, ele está triste. Porquê? Isto é uma empatia cognitiva. A emocional é, ele está triste, eu também fico triste. Isto é empatia. Como é que eu vou criar uma empatia e uma ligação com a outra pessoa em 4 segundos? Simples, mas não simplista. Eu costumo utilizar uma técnica que eu criei, de forma a simplificar, que é a técnica chamada sopa, que é logo da entrada. Lembra logo a sopa que é a entrada, que é, primeiro, sorriam. O sorrir. Segundo, olhar olhos nos olhos com a pessoa com quem interagimos. Palmas das mãos visíveis e aparência visual. Vistam-se para impressionar e não para chocar. E, se tiverem um apontamento vermelho, ficam com uma imagem poderosa, empática e de amigos. Simples. Curiosidade, porquê vermelho? O vermelho é uma cor que é ligada ao poder e ao domínio. Se repararem até no Shark Tank, o Kevin, o senhor que está sempre no meio, ele não tem a gravata vermelha. O que ele tem é o relógio ou o bracelete vermelha. É um indicador subliminar que ele é poderoso. Nós associamos ao vermelho poder, por isso é que usam os políticos, muitas vezes, a gravata vermelha, ou então o azul escuro indica credibilidade. Quando queremos emitir vários tipos de mensagens, podemos usar as gravatas ou os apontamentos como otimizadores de mensagem. Eu vou dar uma dica. A Catarina Martins, quando se candidatou, repararam que ela começou a utilizar mais camisas vermelhas que ela não usava anteriormente e começou a usar mais. É uma percepção de poder. Nós associamos o vermelho ao poder, à paixão. Muito bem, muito bem. Eu, curiosamente, gosto muito de usar o azul. Mas, simplesmente, porque gosto muito, visto-me quase sempre de azul. O azul é credibilidade, paz e certunidade. Muito bem. Mas é interessante essas dicas do vermelho e do azul. Muito bem. Olha, uma outra questão que eu já vi no Light to Me e também já vi no Mentes Criminosas. Eu creio que isto é... Já agora introduzo aqui duas questões ao mesmo tempo. Uma é a PNL. Certamente aqui o conhecimento de PNL, não só para os vídeos, mas para a nossa interação com o público, é um assunto vastíssimo, mas deve-se interceptar este assunto, não é? Com a comunicação não preval. E uma outra questão é, quando eu estou a falar, se eu olho para a esquerda ou olho para a direita, ou o meu olhar vai para a esquerda ou para a direita, podemos associar com grande forte probabilidade de se eu estou a relembrar ou se estou a criar, portanto a mentir, se eu estou a recordar um facto ou se estou a inventar? Ainda bem que abordas essa situação, porque a minha luta com o PNL é mesmo essa. Nós não podemos dizer que olhar para a direita ou olhar para a esquerda, que a pessoa está a mentir ou está a recordar ou está a pensar. Nós na linguagem corporal não consideramos as pistas visuais como um indicador de verdade ou a mentir ou a recordar ou a imaginar. O que nós dizemos é, quando a pessoa olha e faz uma pausa, que está a raciocinar sobre aquilo que vai dizer. Eu vou dar um exemplo. Tu faz uma pergunta direta, que é, onde estiveste hoje de manhã? Ou à meia hora, onde é que estiveste? E eu olho para cima a pensar demasiado, isto é uma probabilidade mentira, que é que eu estou a pensar numa história que supostamente devia ser uma resposta imediata. Ou, tu és, imagina, foste tu que, isto mais num caso policial, porque eu também dou formação às autoridades, foste tu que roubaste aquilo e a pessoa, o suspeito, olha para cima, para um sítio qualquer, não interessa se é para a direita, se é para a esquerda, olha para cima e demora mais do que o normal a dizer que não. Isto é uma probabilidade mentira, porque são respostas que têm que ser imediatas, não tem que haver um raciocínio para que haja este tipo de resposta. Agora, as pistas visuais, nós estarmos a dizer que se é para cima, se é para a direita, se é para a esquerda, para nós, não consideramos isso como válido. Portanto, a área de conhecimento de PNL, na tua opinião, pode haver fatores que não tenham assim tanta importância quanto se quer dar? Sim, o PNL é fundamental. Eu adoro PNL, tenho formação em PNL, só discordo é das pistas visuais, e também tenho uma forma de espelhar, de fazê-lo de uma forma logo imediata, não estar preocupado, lá está, simples, mas não simplista, não estar as pessoas tão preocupadas na questão de espelhar para criar a ligação, isto já são situações mesmo no PNL, faço de uma forma mais simples. Agora, todos os conceitos do PNL são fantásticos, eu uso nos meus vídeos, uso nas minhas interações, só não concordo tanto com as pistas visuais e com o processo tão complicado de espelhar. Espero não estar a criar aqui... Muito bem, sim, 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 deu para perceber, exatamente, deu para perceber. Eu também faço esta pergunta, porque por vezes aquilo que nós vemos nas séries da televisão, claro que tudo com séries de televisão tem-se um bom componente ficcional para atrair as pessoas, para criar este espetáculo. E essa mensagem que passa, a ideia também é, nós podemos analisar aqui para... ou de desmonte, portanto, ou de... não dar tanta importância, ou dar importância, daí poder-te esta opinião, e ainda bem que é deste. Ora, entretanto, temos aqui ainda mais perguntas, eu vou tentar agrupar. Eu vou começar por... ok, o Jonas Paulo, ele diz que... Eu uso toda sopa, o Jonas, sopa, sorrir, olhar nos olhos, palmas de mão visíveis e aparência visual, ele diz, muito bom. Ele diz, mesmo sem saber, tenho usado esta técnica, e é um sucesso. Porque eu já sei o nome, Jonas Paulo. E ele diz, pronto, atenção para não sorrir demasiado, senão torna-se irritante e desconfortante, naturalmente. Tem que ser um sorriso espontâneo, não é, senhor? É assim, um sorriso forçado... Deixa-me só aproveitar aqui. Mais uma dica. Aquelas pessoas que sorriem muito no local de trabalho, têm tendência a não serem as promovidas. Porque as pessoas têm tendência a não acreditar naquelas pessoas que riem muito. Não é que sorriem, riem muito, porque veem-nos como menos competentes. Por isso, no local de trabalho, não riam muito, sorriam. É só para aproveitar a dica do Jonas. Ok, boa dica, boa dica. Portanto, comer sopa, mas não comer muita sopa. Depois, a Elidia Serra tinha feito aqui uma pergunta, mais atrás, do ponto de vista da aparência. Que, de certa forma, falaste-se nisso, mas vamos ver aqui um caso concreto. Então, a Elidia Serra pergunta, quando estamos a gravar vídeos para cursos online, que tipo de peça de vestuário devemos apresentar? Podemos apresentar t-shirts ou e-fatos? Eu creio que aqui também depende do curso online e do público ao que estamos a dirigir. Sim, faz sentido. De uma forma geral, qual é a tua opinião? É, vou usar as tuas palavras de uma forma mais simples. Vistam-se como o público que quer atingir se veste. Para quê? Para não criarem uma percepção de ameaça. Isto, eu tenho que me vestir nos meus vídeos como, ou muito parecido com as pessoas com quem eu quero atingir, o público-alvo que eu quero atingir. Porque se eu visto de forma diferente, naqueles 4 segundos eu vou logo ser visto como uma ameaça indiferente. Porquê é que o vestir igual ou parecido é importante? Porque é o sentimento de grupo. É assim que nós identificamos se a pessoa pertence ao nosso grupo ou não. Isto não é consciente, isto é inconsciente. Nós temos esta tomada de decisão inconsciente, só depois é que temos consciência da mesma. Por isso é que muitas vezes dizem, eu não gosto daquela pessoa, ou acho que não é a pessoa certa para a minha empresa, ou não é a pessoa certa para ouvir. Porquê? Porque nós fazemos logo esta análise inconsciente. É um sistema de proteção que nós temos. Por isso, vistam-se como o público que vocês querem atingir se veste. Se for t-shirt, vistam-se como t-shirt. Se for com piercings, o locking piercings. Se for com fato e gravata, o locker, fato e gravata. Vejam como é que o público se veste. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta da Compete Mais, mas vou deixar a seguir. Vou aqui à pergunta do Paulo M, que é uma pergunta interessante. São todas interessantes, mas esta é fora de normal. Que diz, a linguagem corporal também se manifesta no contacto telefónico com o público? E como podemos aqui melhorá-la? E o até que sentaria? E como identificá-la? Ou seja, no contacto telefónico, como não há linguagem corporal, aqui só pela voz, não é? A personalidade é que podemos tentar captar alguma informação. É possível também, pelo contacto telefónico? É possível. Não estamos quase a visualizar como é que a pessoa se está a movimentar? É possível imaginar qual o estado de espírito da pessoa, se existe algum indicador de alerta. Eu, para introduzir o tema do telefone, vou fazê-lo de uma forma... E já agora, desculpa, já agora, esta questão do telefone é interessante para os podcasts. Já que é conduzido, podemos ouvir podcasts, não é? E, portanto, aplica-se muito bem. Eu posso estar a gravar um vídeo, mas a pensar já que alguém só vai ouvir esse vídeo. E, portanto, também considerar, então, o que vais dizer. Sim, isso é muito importante, os podcasts, cada vez mais, porque eu também ouço muitos podcasts e vejo muitos vídeos, e essa energia na voz faz todo sentido. Mas, para introduzir o tema, existem estudos que nos dizem que, as palavras, numa interação frente a frente, valem somente 7%. Trinta e poucos por cento, agora não me recordo, só é a voz e cinquenta e tal por cento é a linguagem corporal. Na interação pelo telefone, a voz vai assumir 84% dessa importância. O tom de voz, a velocidade, a cadência, assuma 84%. Quer dizer que as palavras vão valer apenas 16%. E como é que eu consigo emitir uma linguagem não verbal, através da voz, com maior competência? O que eu aconselho é que as pessoas falem em pé, ou de pé, para não ser uma voz tão fechada, tão convencional. E falem com as mãos como estivessem a interagir frente a frente. Porque isso, pois, vai refletir no tom de voz. Porque se eu falo assim, eu vou estar a otimizar. Eu estou a covar e estou a complementar com os gestos, como uma pessoa estivesse frente a frente. É uma técnica para que a voz faça o mesmo que fazem os gestos. Porque se eu estou a falar assim, sim, sim, é fantástico, é espetacular. E se eu fizesse, sim, é fantástico, é espetacular. Os próprios gestos ajudam a que o tom e a cadência da voz acompanhe e que seja percebido do outro lado como essa emoção. Porque nós percebemos. E depois o falar muito rápido, muito rápido, muito rápido, vai ser visto como desorganizado. O falar muito monótono, muito calmo, vai ser visto como desinteressado. Então, o ideal mesmo é ter uma cadência normal, como o bater do coração. Vamos falar com o compasso, como o bater do coração. É o tom que nós mais gostamos de ouvir, é esse compasso do tom do coração. E depois, os enchimentos são vistos como o indício de alerta. Ou então, demorar muito a responder. Olha, está interessado na minha proposta? É o que eu digo, já foste. É muito tempo a pensar-se sobre a resposta e dar a dar enchimentos verbais. Ou então, está interessado na minha proposta? Não há enchimentos, mas já há pausa. A pausa também é o sinal. Exato. Olha, então, temos aqui ainda mais algumas questões para terminar, que já estamos a ultrapassar o tempo previsto. Temos muitas perguntas. De facto, está-se muito interativo este hangout. Eu vou voltar aqui à Compete Mais, que tinha a questão, que é, que diz assim, Na sua opinião, quais os cinco fatores principais para transmitirmos uma imagem e um impacto que queremos? Eu creio que também, de certa forma, já foste falando nisto, mas eu pergunto os cinco fatores principais, não sei se há alguma razão em particular, mas cinco fatores principais para transmitirmos o impacto e a imagem que queremos. É assim, eu costumo dizer, eu tenho esta frase, que é a linguagem corporal é como a roupa, nem tudo nos fica bem. Nós termos uma linguagem corporal que seja igual para toda a gente, a mensagem não vai ser congruente. Se for para uma mensagem financeira, eu devo ter um comportamento determinado. Se for uma mensagem emocional, eu devo ter um comportamento determinado. Estes fatores que eu vou dizer, não quer dizer que se adaptem a todos os setores, mas são cinco fatores que eu posso utilizar de modo a otimizar e a criar ligação com a pessoa que está a ouvir e a ver o meu vídeo. O primeiro é a colocação da câmera, é demasiado importante para nós deixarmos de fora. A distância da câmera, fazer contacto ao visual com a câmera e não estar sempre à procura de vídeos, de notas, até muitas pessoas que leem textos, é preferível decorar cinco segundos de texto do que dizer dez minutos a ler um texto, porque as pessoas vão perceber do outro lado. O queixo deve estar na horizontal. Existem muitas pessoas que falam, estão a falar assim com o queixo. É o que eu chamo de linha do ego. O ego, o nosso queixo indica o nosso ego nesse determinado momento. Se eu estivesse a falar de queixo levantado, quer dizer que eu estava com um ego elevado. Por isso, o queixo deve estar na horizontal. Falar com as mãos. Isto é muito importante. Se eu quero dar mensagens precisas, devo falar com as pontas dos dedos juntas. Imagina, dados financeiros, mensagens concretas, eu devo fazê-lo assim, com as mãos. Quero entregar ajuda, quero entregar conteúdo, quero disponibilizar-me para ajudar as pessoas, devo falar com as palmas das mãos para cima. Quero gerar autoridade, quero dar ordem, diretivas, com as palmas das mãos para baixo. Posturas abertas. Eu não sei se estou a contar 5, 10, não estou a fazer, porque eu não sou muito de estar a quantificar. Mas posturas abertas. Falar. Os movimentos das mãos devem ser entre o queixo e o tronco. Mensagens de paixão à frente do peito. Mensagens de credibilidade à frente do umbigo. E para terminar, utilizem a chamada cúpula do poder no início, para mensagens de autoridade ou especialidade no início. Mas não estejam sempre a fazer essa cúpula do poder. Vão usando a cúpula do poder como um ponto de referência. Não coloquem as mãos nos bolsos, não cruzem os braços durante as apresentações, não cocem muito a cara, mas falem a cúpula do poder, dá-vos mais confiança e falem a partir daqui da cúpula do poder. E depois, usem o tom de voz, usem o tom de voz para ligar com as pessoas. Não sei se são 5, são 10, mas se precisávamos de pelo menos 3, o que é bom. Portanto, assim temos mais dicas. Ora, só aqui a última questão, porque já não temos mais tempo, apesar de abrir aqui mais questões. O Carlos Lopes, ele pergunta, indicou que se demorar a responder, pode estar mentindo. E se alguém responder quase de imediato? Existe alguma dica para caçar o mentiroso? Ou seja, alguém que já está a imaginar o que vamos perguntar, já tem a resposta na ponta língua, responde rápido. Então, como é que se consegue, como diz o Carlos Lopes, caçar o mentiroso? O caçar, eu digo, reforço sempre, não existe nenhum indicador, existem pistas para nós investigarmos e questionarmos mais sobre isso. O Carlos tem toda a razão. A resposta demasiado lenta e demasiado racional é um indicador. Como aquela resposta rápida, imediata, também. Eu vou dar um exemplo. A reunião ontem correu bem com aquele cliente, correu! Isto é uma resposta demasiado rápida. Porquê? Devia ser uma resposta lenta para pensar, lenta não, mais lenta para poder pensar sobre o assunto. Aquelas respostas mais elaboradas não podem ser dadas logo de impulso. É que nem dá tempo da pessoa quase ouvir a resposta porque ainda está a acabar e também pode ser um indicador de probabilidade de mentira. Existem muitos, 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 muitos. Ombros, mãos, olhos, lábios, coçar a cabeça. A mim, muitos, muitos mesmo. É muito giro. Olha, eu quero agradecer imenso o teu tempo. Também, de quem nos esteve aqui a ver, temos muitas pessoas a vermos em direto e interagir. Foi um tema que despertou aqui muita curiosidade, o que é interessante, focando aqui na comunicação em vídeo, faz todo sentido, já que a comunicação é muito importante. Quero agradecer imenso o teu tempo, já que o teu tempo tem sido bastante escasso e espero que este vídeo seja útil a muitas pessoas. Podem continuar a interagir com ele, a deixar comentários no YouTube, podem-nos partilhar à vontade e estou-te muito grato, Alexandre. Eu agradeço-te imenso, sabe, já andámos já há muito tempo a fazer este vídeo, tivemos disponibilidade os dois para o fazer. Agradeço todo o público que nos viu e acreditem numa coisa, a linguagem corporal não é só isto. Podem sempre acompanhar o meu blog, todos os dias eu coloco lá um segredo, acompanhem os vídeos do Vasco porque são fantásticos, porque eu aprendi tanto e consegui criar ainda mais ligação e que a minha mensagem fosse otimizada pelas técnicas que o Vasco nos dá no dia-a-dia. também quero fazer o agradecimento especial. Como eu ando sempre em viagem, eu pedi ao Centro de Negócios do Porto para me deixar vir aqui e interagir convosco, desde já também o meu obrigado ao Centro de Negócios do Porto e muita coisa nós podemos dizer. Quando que tiveres um hangout de 3 horas, que nós todos tivermos tempo, é lógico, teres disponível para partilhar estes segredos, todas estas dicas que demos aqui. Olha, indica por favor só os links onde é que as pessoas podem seguir, no Facebook e no teu blog. Se procurarem no Facebook por Alexandre Monteiro de Cifrar Pessoas, vão encontrar ou então o blog linguagemcorporal.blogs.sapo.pt Ok. Estes dois são os mais direitos. Excelente. E isto também eu vou dar a hipótese. Desculpa Vasco. Vou dar a hipótese. O público que interagiu conosco hoje pode me contactar por Facebook por mensagem. Qualquer questão que tenham eu estou disponível para vos ajudar porque esta é a minha paixão. Eu quero que a linguagem corporal seja útil para o vosso dia a dia. Não quero criar técnicas de linguagem corporal de longe. Quero que o grande vídeo mais competente. Isto era uma obrigada. Muito bem. Olha, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Ok. Um grande abraço Vasco e tudo bom para ti. e tudo bom. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.